Música 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 Estamos em Dali de Jornalí agora Abrei um negócio de uma missão lá E Faz uma pescada também E abriu esse caminho Esse caminho para o trabalho de Dali Fazer um lance Que a gente chama de lance aqui Então é É isso aí Nós vamos lá Daqui a pouco nós estamos de volta Quando chegar lá Eu vou filmar para vocês aí Como é que se faz o lance Aonde os peixes passam o lance Aonde nós pescamos E fazer um vídeo Eu também para vocês aí Valeu Logo junto aí Daqui a pouco nós estamos de volta Valeu E aí pessoal Vamos entrando na pescaria Vamos entrando na pescaria Aqui é um prato Que é um Que a gente tem aqui De pescar ó Mata do ar Mata do ar Isso aqui é um braço Que nós estamos entrando aqui ó Um braço Um braço de garapé Um braço de rio Que é o que nós chamamos É isso aí galera É isso aí É isso aí galera E se inscrever no canal aí ó Natanael pescador artesanal do Amazonas aí Que ele vem abençoar a vida de vocês aí Escreva-se É É Dê o seu comentário Mete o dedo no like aí Para fortalecer o canal E é isso aí galera Tamo junto aí E aí E vamos fazer a supermada aí Vamos fazer esse Canal subir aí Conto com todos vocês aí Valeu Tamo junto aí Valeu Agora sim galera Chegamos aqui no No local de pescaria ó Quando chegando aí Vamos varar esse pacizão aqui Que é para Chegar lá onde a gente quer É isso aí galera Tamo aí ó Vamos mostrar daqui a pouco Alguma coisa aí Que nós pegar aí E é isso aí galera Tamo junto aí Valeu Bom galera Vamos botar uma malhadeira ainda agora Falei para vocês logo na entrada ali Que eu ia botar uma malhadeira para pescar né No local Não deu tempo de Não deu para mostrar que eu botei a malhadeira Por causa estava chovendo Na hora que nós Temos aqui com o Igapó Mas agora nós estamos Vamos tirar as malhadeira aí Para mostrar para vocês aí O que que tem aí na malhadeira Não deu Não deu Olha isso aí galera Escolha nele aqui ó Vamos botar aqui ó Aqui ó Olha aqui Com a malhadeira É da malhadeira É da malhadeira É da malhadeira Olha aí É da malhadeira É da malhadeira É da malhadeira é o local que nós estamos aqui na beira de uma cabina o local bom é que ali estão os caminhos na cabina mas estamos indo até depois muito legal, vamos lá vamos pegar aqui por aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí